Restam poucos dias pra gente receber uma das maiores atualizações do Fortnite, update essa que vai finalmente trazer os novos capítulos de volta, além de eventos ao vivo para serem assistidos a hora que quiserem. Se você quer saber que é a atualização essa e como você vai fazer pra jogar, vem comigo, que o vídeo de hoje tá insano, meu parceiro. E salve, salve senhoras e senhores, beleza manos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou o El Blunker e Igorizada, faltam menos de 5 meses pra acabar o ano de 2024 dentro do Fortnite. E a partir de agora a Epic Games acaba de confirmar e prometer que uma gigantesca atualização estará chegando pra mudar completamente a história do capítulo 5, 6 e 7 de agora em diante. Update essa que finalmente vamos poder ter todas as temporadas antigas de volta e eventos ao vivo acontecendo dentro do jogo. Com certeza de todas as atualizações, essa é uma das mais importantes que vamos ter nos próximos dias e aqui agora nesse vídeo eu vou falar e mostrar tudo que você precisa saber sobre essa gigantesca update que vai revolucionar o Fortnite. Fechou? Então é de extrema importância, cara, que você assista esse vídeo segundo ou segundo até o final e não pule nenhuma parte, pois tudo que eu falar pra vocês aqui são coisas que vão impactar a sua gameplay lá na frente. Fechou? Então sem mais delongas, mano, só queria pedir o seu like e a sua inscrição e por favor, né cara, vocês estão ligados, família, considere utilizar o code BLUECÃO lá na loja de itens. Todos esses vídeos que eu trago pra vocês dá trabalho de pesquisar, dá trabalho de editar, então a melhor forma que tem de você nos apoiar é utilizando o code BLUECÃO lá na loja. Então desde já, muito obrigado a cada pessoa, a cada ser que utiliza BLUECÃO na loja de itens. Agora bora pro vídeo. Só que antes eu vou dar esse PCzão aqui pra um inscrito meu. Se você não sabe, ele já roda Fortnite tranquilamente a mais de 200 FPS e suporta qualquer jogo atual e pesado sem nenhum problema e o melhor disso tudo é que essa máquina pode ser sua por menos de 1 real. Se você interessou, tá esperando o que, cara? Basta clicar no primeiro link da descrição ou dos comentários fixados, selecione quantos bilhetes você quer e pronto, em breve esta máquina estará na sua casa. E bora lá, rapaziada. Nas primeiras coisas que a gente vai ter adicionadas aqui dentro do Fortnite até o final desse ano, será um novo evento ao vivo final dessa temporada 3. Como a gente sabe, cara, Epic Games, todas as temporadas, tá trazendo ali mini eventos ao vivo de fins de temporada, pra trocar a sida do jogo, tirar uma temporada que já tá ficando velha e cansativa, e colocar uma temporada nova com um mundo totalmente novo. E dessa vez, cara, não vai ser diferente. A gente tem um atual mini evento ao vivo que já tá acontecendo na temporada 3. Se você não tá ligado, o cara passou despercebido aí, é o evento dos espelhos do Homem de Ferro. Meio que algumas semanas atrás, a Epic Games de forma secreta adicionou ali alguns painéis do Homem de Ferro espalhados pelo mapa. Painéis esses, cara, que tá meio que formando alguma mensagem escondida, alguma mensagem secreta que a Epic colocou no mapa do jogo. Só que não se trata de apenas uma mensagem somente, cara, e sim, se trata de um evento ao vivo que nos próximos dias, nas próximas atualizações, a Epic já vai começar a mexer os palitos pra ele começar a acontecer. E a partir disso, cara, a gente pode ter certeza, o Homem de Ferro vai tá retornando junto com esses espelhos, e também os Vingadores podem ser que estejam fazendo alguma aparição também. Porque querendo ou não, ela já colocou o mini evento pra acontecer. Agora falta, cara, ela acender o pavio e deixar que exploda e chegue esse evento ao vivo de troca de temporadas pra gente começar a temporada 4 do Fortnite. E é a partir de agora, velho, que as coisas começam a ficar muito mais interessantes, pois assim que acabar esse evento do Homem de Ferro, vamos ter a chegada aí da temporada 4, que como já falei diversas vezes aqui no canal, é uma das temporadas mais aguardadas e mais esperadas de 2024 pra dentro do jogo. Por isso, querendo ou não, os Vingadores estarão retornando mais uma vez para o capítulo 5, tá? Essa temporada que a gente tá jogando, cara, que é a temporada 3, ela vai acabar no dia 16 de agosto. Se você não sabe, dia 16 de agosto vai cair em uma sexta-feira. Porém, vai ser de uma quinta pra sexta-feira e de madrugada. Às 3 horas da manhã, de quinta pra sexta, essa temporada vai acabar. E a nova temporada Marvel vai começar poucas horas depois do mesmo dia. Tipo, se a temporada vai acabar 3 da manhã, lá pra 5, 6 horas da manhã, a temporada Marvel já vai estar iniciando ali pra gente conseguir jogar e pegar todas as recompensas dos heróis, rapaz. Como falei, sim, vai ser um passe totalmente de heróis, igual a gente tinha lá em 2020, na primeira temporada Marvel. E muitos locais do passado do Fortnite estarão voltando mais uma vez no capítulo 5, como Indústrias Stark, A Mansão dos X-Men e várias outras localidades da Marvel estarão presentes nessa nova temporada que estará chegando. E o melhor disso tudo, rapaziada, vai ser o evento ao vivo que vai tirar a gente da temporada Marvel e nos jogar na penúltima temporada de 2024, que até então resta assim, velho. Eu espero que seja aí a melhor temporada desse ano pro Fortnite, que se você não sabe, é o retorno do capítulo 2. E meu amigo, só de falar em retorno do capítulo 2, o meu ânimo já sobe lá em cima, pois só quem jogou essa época de 2020 e 2021 sabe, cara, que esse foi, sem sombra de dúvidas, o melhor capítulo da história do jogo. E mais uma vez, Epic Games vai trazer ele de volta nesse ano de 2024. E as temporadas, cara, antigas do capítulo 2 que estarão retornando, será a temporada 1, que foi a primeira, a temporada 2, que é a temporada do Midas ali, todos seus agentes secretos, a temporada 3, que era da inundação, a temporada 4, que curiosamente era uma temporada da Marvel que vai retornar também, a temporada 7 dos Aliens e a temporada 8, que foi a temporada que fechou o capítulo 2 e deu pontapé inicial no capítulo 3. E ela, rapaz, ainda vai funcionar igual a temporada OG que a gente teve no ano passado do Fortnite. Lembra quando Epic Games trouxe o capítulo 1 de volta? Pois é, cara, ela vai fazer isso só que com o capítulo 2. Meio que a cada semana a gente vai ter ali uma nova temporada do capítulo 2, que vai ser apresentada de semana em semana. E com certeza, cara, isso aí vai ser revolucionário pro Fortnite. E após tudo isso ter acontecido, tudo isso ter passado, provavelmente a época mais nostálgica do Fortnite chegará ao fim. Afinal, o capítulo 2 do jogo baterá as botas pra nunca mais voltar pra dentro do game, tá? E como eu falei, cara, vai ser a última temporada do capítulo 5, o retorno do capítulo 2. E será, sim, mais um ciclo fechado na história do Fortnite. Mas lembrem-se que todo ciclo que se encerra é pra um outro começar em seguida. E o capítulo 5, rapaziada, vai se encerrar pra chegada do novo capítulo 6, que muitos estão aguardando, que vai ser possivelmente dos melhores capítulos do jogo. Pois esse capítulo vai trazer um novo mapa, tirando o mapa do capítulo 5, que já está enjoativo, colocando um mapa totalmente novo, com mesclagem de mapas dos capítulos anteriores. Novas mecânicas também chegarão pra mudar a jogabilidade do Fortnite. E isso, cara, meio que sempre vai se repetindo. O Fortnite vai sempre se reinventando. E a cada ano, ele vai virando aí um novo jogo. E o Fortnite 2025 será completamente do Fortnite que conhecemos esse ano e do Fortnite que conhecemos todos os anos anteriores. Afinal, muitas mecânicas de jogabilidade serão adicionadas. Mecânicas essas que vão deixar o jogo mais parecidamente com o Call of Duty e também o PUBG. Mas, querendo ou não, é isso que mantém o Fortnite vivo. Se ele está vivo até agora é por mudanças drásticas como essa, que ele tira aí essa repetição de jogabilidade e deixa o jogo cada vez parecendo uma nova gameplay. Então isso é muito bom. E esse aí, rapaziada, foi mais um vídeo insano nesse canal. Se você gostou, cara, deixe seu like, se inscreva e, por favor, nos apoie na loja de itens com o code BLUKÃO. Esse canal está de pé por conta dos apoiadores. Desde já, muito obrigado a cada apoiador. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu e fui!